Olá, o meu nome é Cristina Chagas, sou professora do quarto ano e hoje nós vamos para mais uma aula de língua portuguesa. Hoje nós vamos estudar reconto de gêneros literários. Então, reconto, quando você lê um texto, aí você contou aquela historinha, contou aquele texto, aí você gostou, quer contar ele novamente. Então, reconto. E hoje eu trouxe para vocês a festa no céu para a gente entender. Não será só esse texto que a gente vai ver hoje. Vamos ver outros textos para a gente... Será que eu consigo identificar o tipo do texto? Quando eu vou recontar, será que eu sei aquilo que eu estou passando? É muito importante. Vamos lá? Veja só. Esse texto a gente já leu de outra forma. Eu escolhi ele porque como é um reconto, a gente vai compreender ele mais um pouco. Festa no céu. Leiam aí para ver se vocês vão entender. Entre os bichos da floresta espalhou-se uma notícia de que haveria uma festa no céu. Porém, só foram convidados os animais que voavam. As aves ficaram animadíssimas com a notícia. Começaram a falar da festa por todos os cantos da floresta. Aproveitaram para provocar inveja nos outros animais que não podiam voar. Veja que interessante. A gente, lendo o texto novamente, a gente já tem um novo olhar. Por que será que os animais queriam provocar, provocar inveja nos animais que não voavam? Então, quando a gente reconta, a gente já fica pensando não só no interpretar do texto e sim passar a mensagem do texto, a historinha, contar a história para que as pessoas entendam. Vamos lá? Imaginem quem foi dizer que ia também à festa. O sapo. Logo ele, pesadão, não aguentava nem correr, quem diria voar até a tal festa. Durante muitos dias, o pobre sapinho virou motivo de gozação de toda a floresta. Depois de muito pensar, o sapo formulou um plano. Horas antes da festa, procurou o urubu, conversaram muito e se divertiram com as piadas do sapo, que o sapo contava. Então, veja, quando a gente vai contar, o sapo ficou, né, sendo zombado, ficaram rindo dele durante várias semanas. E quando você vai contar isso, as pessoas dizem, como será que o sapo vai chegar lá? Será que ele não vai ir quando os animais chegarem da festa? Ele vai estar sem motivo de piada de novo? Mas vamos continuar nossa leitura. Já quase de noite, o sapo se despediu do amigo. Bom, meu caro urubu, vou indo, afinal, mais tarde, preciso estar bem disposto e animado para curtir a festa. Você vai mesmo? Sim, vou. Até lá, sem falta. Porém, em vez de sair, o sapo deu uma volta, pulou a janela da casa do urubu e vendo a viola dele, em cima da cama, resolveu esconder-se dentro dela. Aí, imagine, né, a gente já sabe mais ou menos o que o sapo quis fazer. Porque tantos amigos para ele visitar, ele foi visitar logo quem? Logo o urubu, porque o sapo estava ali, ó, maquinando o que queria fazer. Chegada a hora da festa, o urubu pegou a sua viola, amarrou em seu pescoço e voou em direção ao céu. Ao chegar ao céu, o urubu deixou sua viola num canto e foi procurar outras aves. O sapo aproveitou para espiar e, vendo que estava sozinho, deu um pulo e saltou da viola, todo contente. As aves ficaram muito surpresa ao verem o sapo dançando e pulando no céu. Todos queriam saber como ele havia chegado lá. Mas o sapo se esquivava, se mudava de conversa e ia se divertindo. Veja, todos ficaram ali, né? O sapo, aqui, como será que ele chegou? Então, ficaram, né, ao redor dele ali, querendo ver, e ele sempre se esquivando, saindo, porque ele ia contar o seu segredo. Então, estava quase amanhecendo, quando o sapo resolveu que era a hora de se preparar para a carona com o urubu. Saiu sem ninguém perceber-se e entrou na viola do urubu, que estava encostada no cantinho do salão. O urubu pegou sua viola e voou em direção à floresta. Voava tranquilo, quando no meio do caminho sentiu algo se mexer. Então, ele sentiu algo se mexer e deu uma olhadinha dentro da sua viola. Quando você viu que o sapo estava ali, o que será que aconteceu? Vamos lá? E lá, espiou dentro do instrumento e avistou o sapo dormindo, todo encolhido, parecia uma bola. Ah, que sapo folgado! Foi assim que você foi à festa no céu? Sem pedir, sem avisar, e ainda me fez de bobo. E lá do alto, ele virou a viola, até que o sapo despincou direto para o chão. A queda foi impressionante. O sapo caiu em cima de uma pedra, do leito de um rio. E mais impressionante ainda, foi que ele não morreu. Veja o que o urubu fez com o sapo. Ele viu que ele estava ali, ele poderia desculpar o sapo e deixar o sapozinho chegar até lá, né? E depois falar com ele. Mas não, ele quis se vingar, pá, virou e o sapo se esborrachou. E ele morreu? Não. Vamos ver o que aconteceu com o sapo para terminar a nossa história. Mas nas costas ficou uma marca da queda, uma poção de remendos. E é por isso que o sapo possui os desenhos estranhos nas costas dele. Então veja que a gente está contando a história da festa no céu de novo, com outro olhar. Com o olhar de quem está recontando, agora de uma maneira que faça as pessoas se deleitar. Conhecer o que está acontecendo ali e saber contar de novo a historinha para outras pessoas. Vamos agora entender outro tipo de texto. Esse texto que eu vou trazer para vocês agora é diferente da nossa historinha. A gente leu o conto da historinha da festa no céu. Agora a gente vai entender um pouco desse outro texto para a gente poder comparar e saber como é que eu conto uma fábula, como é que eu conto um conto, uma poesia. E assim a gente vai se integrando ao tipo de texto. Vamos lá? Veja aqui que nós temos uma literatura de cordel. Veja que ele é dividido em um assim, em versos. E temos aí três estrofes. Esse é de José Carmelo de Melo. Eu vou contar uma história de um pavão misterioso, que levantou o voo na Grécia com um rapaz corajoso, raptando uma condessa, filha de um conde orgulhoso. Veja aí as rimas, né? O cordel, ele faz essa brincadeira, ele faz essa rima. Depois vocês vão entender que tem pessoas que até cantam, não é? Essas historinhas de cordel. E é bem interessante. Vamos lá. Residia na Turquia um viúvo capitalista, pai de dois filhos solteiros, o mais velho João Batista. Então, o filho mais novo se chamava evangelista. O velho turco era dono de uma fábrica de tecido, com largas propriedades, dinheiros e bens possuídos. Deu herança a seus filhos, porque eram bens unidos. Então, veja as rimas nessa literatura de cordel. A gente começa a ler, começa a contar uma historinha, e aí as historinhas vão rimando, as palavras vão rimando. Então, veja a historinha da festa do céu, contou uma história que aconteceu com o sapo. Já aqui foi contada uma história em versos, rimando, e dá quase para se cantar. Uma cantiga de roda que eu trouxe para vocês é outro tipo de texto, que tem também rimas, mas você pode cantar. A cantiga você canta, e ao mesmo tempo você compreende através da letra daquela cantiga. Vamos lá? Cantiga de roda. Esse tipo de texto é da tradição popular, e você pode cantar, né? Cantar e brincar de roda. O cravo e a rosa, veja. O cravo brigou com a rosa. Debaixo de uma sacada. O cravo saiu ferido, e a rosa despedaçada. O cravo ficou doente, a rosa foi visitar. O cravo deu um desmaio, a rosa pôs a chorar. Então, quem já brincou de roda com essa cantiga? É um tipo de texto que a gente vai cantar, né? O cravo brigou com a rosa. Debaixo de uma sacada. Então, é um tipo de texto que a gente leu, entendeu o que aconteceu com o cravo e com a rosa. E quando vai brincar de rosa, a gente começa a cantar. Você também pode identificar a poesia através da música e o que está contando o que aconteceu com o cravo e com a rosa. Temos aqui um que a gente vê sempre, quando é no folclore, que é uma parlenda, que é um tipo de texto que vai contando também, que vai tendo rimas e que você já viu em várias aulas. Vamos ver aqui a parlenda. Então, temos rimas? Temos rimas. Hoje é domingo, pé de cachimbo. O cachimbo é de barro. Bate no jarro. O jarro é fino. Bate no sino. O sino é de ouro. Bate no touro. O touro é valente. Bate na gente. A gente é fraco. Cai no buraco. O buraco é fundo? Acabou-se o mundo. Então, veja a rima. Domingo rimou com cachimbo. Barros rimou com jarro. E assim você vai entendendo que a parlenda tem rimas. É um texto que você já aprende a ordenar as rimas das palavras. Vamos agora falar só um pouco mais sobre o tipo de texto que a gente leu. Vamos falar sobre o texto. Você já conhecia os textos lidos? Quando eu comecei a ler e você leu aí da sua casa, você já conhecia? Você conhece esse gênero textual? Quando você lê as historinhas, você consegue ver se é uma cantiga, se é uma parlenda, se é um poema, se é uma notícia. Qual desse texto você achou melhor para interpretar? Se você fosse escolher um texto desse, qual você acharia melhor? Os menorezinhos, porque você cantou a canção, a parlenda, a história do sapo, porque você já viu. Esses textos, a maioria nós já vimos, né? Só que o reconto é isso. O reconto você vai contar de novo, vai ler para ter um novo olhar sobre aquele texto. Temos o nosso desafio. Chegamos ao final da nossa aula. Vamos ver o que você vai fazer aí na sua casa. Pesquise um cordel e leia reconhecendo os versos. Como assim? Você vai pesquisar uma literatura de cordel e vai ler e vai reconhecendo os versos que vão interligando entre ele. E as rimas e boa leitura e até a próxima aula. E as rimas e boa leitura e até a próxima aula.